E o Hugo, Hospital de Urgências de Goiânia, já afastou 132 profissionais da área de saúde por causa do novo coronavírus. 56 casos foram confirmados e 76 estão sob suspeitas. Mas o número de contaminados pode ser ainda maior. Testes rápidos estão sendo aplicados nos profissionais e também pacientes. A própria Mariana Távora mostra tudo isso pra gente. A notícia de que o Hospital de Urgências de Goiânia está em meio a um surto do novo coronavírus chamou a atenção de diversas autoridades de saúde e também da população. A unidade já afastou até o último sábado 132 profissionais de saúde, sendo que 76 por suspeita e 56 com confirmação da doença causada pela covid-19. Entre os profissionais que testaram positivo estão 11 enfermeiros, 30 técnicos de enfermagem, 5 fisioterapeutas, 2 médicos e 8 residentes. Mas o número de médicos contaminados pode ser ainda maior, já que muitos têm contrato de pessoa jurídica. E o atestado desses profissionais não passa pelo Departamento de Recursos Humanos do Hugo. O hospital passou por desinfecção após o surto de coronavírus na unidade. Para a limpeza de superfícies e paredes foi usado hipoclorito e para equipamentos o desinfetante hospitalar específico. A unidade de saúde começou no sábado e segue até hoje a aplicação de testes rápidos nos profissionais e pacientes para quebrar o ciclo de transmissão no hospital. No sábado foram aplicados 455 testes rápidos, sendo que 95 em pacientes internados e 360 em profissionais da saúde. O Sindicato dos Médicos defende que todos os profissionais sejam testados a cada 15 dias. O Hospital de Urgências de Goiânia também se posicionou através de nota a respeito da denúncia de que um profissional do hospital estaria trabalhando sem utilizar os equipamentos de proteção individual, mesmo testando positivo para o coronavírus. O Hugo informou que caso essa denúncia se confirme, este profissional deve ser punido de forma disciplinar. Quanto à denúncia de que profissionais estariam trabalhando sem os equipamentos, isso não nos chegou formalmente. Nós não temos essa ciência oficial, mas assim que tivermos, nós instauraremos uma sindicância para apurar os fatos e verificar se há indício de infração ética. É fundamental que o hospital teste todos os pacientes, todos os médicos, colaboradores e contatos que estejam envolvidos no atendimento da população, justamente para poder isolar os casos confirmados e também fornecer os equipamentos de proteção individual a todos os colaboradores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.